A banda urbana completa, tecnicamente, 10 anos. Na verdade, a ideia surgiu há 11 anos que a gente formou o grupo, mas nós podemos começar a contar o tempo de existência da banda no começo de 2007, numa temporada que a gente fez num bar antigo, num bar que foi extinto já, na Vila Madalena, que se chamava Mão Santa. A gente fazia toda segunda-feira lá, a gente ficou por uns 4 ou 5 meses, tocando toda segunda-feira no Mão Santa. Então, esse ano é muito gratificante para a gente comemorar os 10 anos de banda aqui no Sesc Consolação, pelo Instrumental Sesc Brasil. Então, obrigado mais uma vez ao pessoal do Sesc, a vocês todos aqui presentes. A grande maioria daqui, da banda, é do interior de São Paulo. Não sei se dava percebendo o sotaque, né? Não, né? Então, esse segundo disco que a gente lançou, como a gente veio do interior para cá, para São Paulo, há algum tempo, nós decidimos fazer o som que a gente tem na cabeça, sem uma regra a seguir e tal. e por isso que é o nome também, diz o Polis Imaginada, que é a cidade que a gente imagina, a cidade que a gente tem na nossa mente e que a cidade de São Paulo tem uma diversidade cultural enorme. Esperando se perguntar quem que é do Nordeste, vai ter um monte de gente, quem que é do interior de São Paulo, quem que é do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. São Paulo é uma megalópole que tem muita cultura legal, muita cultura bacana. E esse segundo disco, a gente tentou passar um pouco dessa nossa vivência aqui nessa cidade maravilhosa, né? São Paulo. Então, a próxima composição é do nosso contrabaixista, Rui Barossi. A música se chama Il Cane Vuc. 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 Amém. 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 Amém.